Olá, uma das tarefas mais árduas para os historiadores e linguistas foi e continua sendo a origem das línguas e a disseminação e adequação pelo mundo, quando gerou inúmeras outras. E dentre elas estão algumas misteriosas e bizarras, cuja tradução para as línguas modernas não foi e não é uma tarefa menos árdua. Conheça aquelas que deram mais trabalho aos tradutores. Outra coisa interessante é que muitas das línguas que existiram e que foram extintas há bastante tempo é que elas não eram escritas. Por isso, pouco se sabe sobre elas e menos ainda sobre os costumes do seu povo. Algumas civilizações se perderam no tempo justamente por não terem deixado nada registrado ou por falta de conhecimento sobre as técnicas da época ou por outro motivo que não pode ser explicado. De acordo com a língua de conservância, o mundo perdeu mais da metade de todas as línguas desde 1795, algo em torno de 61%. Segundo estimativas, a média de perda é de nove línguas por ano. E os estudiosos acreditam que isso aumentará para 16 até o ano de 2080, o que significa uma língua a cada duas semanas. Entre as línguas mais ameaçadas está nafuse, língua berbere, falada no oeste da Líbia, picarde, da região de Picardia, norte da França, sierra totonac, língua indígena da família totonaca, falada na região de Sierra Madre Oriental, no México, toloa, outra língua indígena, falada pela tribo foloa-dine, na costa norte da Califórnia, Estados Unidos, udmurt, língua fino-úgrida, falada na república de Udmúrdia, entre a Finlândia, Lapônia e Hungria, a língua uru, já extinta, era falada por povos uru, do Peru e da Bolívia. Outras línguas como uintu-nomiaque, falada pelos povos uintu e nomiaque, na Califórnia, iagan, língua indígena da família Xonan, falada pelos povos iagan, na Terra do Fogo, extremo sul do Chile e Argentina, e por último, iaraui, língua indígena falada por um grupo na Papua Nova Guiné. Sem sobra de dúvida, essas línguas que acabei de citar são completamente desconhecidas por você, mas não se preocupe que é por mim também. Mas o mais surpreendente é que, segundo a Unesco, das 7 mil línguas atualmente faladas, 6.700 estão atualmente ameaçadas. E sim, a maioria delas é indígena. É realmente um pouco sinistro quando você pensa que 7 mil línguas são faladas e delas 6.700 estão ameaçadas. Muitos são os motivos para que uma língua seja extinta, e alguns fatores que podem influenciar nisso são a transmissão inadequada entre as gerações, cujo contexto está no foco das crianças. Se elas não são ensinadas a praticar sua língua mãe, sem dúvida, em pouco tempo, ela deixará de ser usada. Peguemos uma tribo indígena do mundo de hoje, os avacanoeiros, por exemplo. Hoje, é um grupo pequeno e ainda com a maioria deles sendo nômades. Se isso já dificulta sua existência num futuro próximo, imagine se as crianças não forem ensinadas sobre sua língua mãe, que é uma variação do tupi-guarani. Em poucos anos, não só o dialeto tupi usado por eles sumirá, como a própria tribo. Infelizmente, essa é uma verdade compartilhada por centenas, talvez milhares, de outras tribos no mundo. Entretanto, muitas foram as civilizações que não usavam a escrita como método para registrar seu cotidiano, fazer negociações ou mesmo contabilizar sua produção, suas criações, seus pertences, enfim. Tais civilizações, ao invés de usar a escrita, seja ela cuneiforme, como a usada pelos sumérios, ou hieroglífica, como a dos egípcios, usavam outros tipos de registros. Os povos incas, por exemplo, usavam um sistema de comunicação bastante peculiar, e que só agora começa a ser compreendido. Esse sistema é chamado tipos. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos entender um pouco mais como são e como foram feitas as traduções de alguns achados importantes. Há séculos, os hieróglifos egípcios permaneceram um enigma, uma linguagem antiga perdida para o tempo. Mas um dia, durante a tumultuada Campanha do Egito, liderada por Napoleão Bonaparte, em 1799, um evento extraordinário ocorreu. Enquanto as tropas francesas estavam erguendo fortificações na cidade de Rosetta, no delta do Nilo, um grupo de soldados encontrou um pedaço de pedra que mudaria o curso da história. Era uma laje de granito preto, inscrita com um texto repetido em três escriptes diferentes. Hieróglifos egípcios, demótico e grego antigo. Este achado veio a ser conhecido como a Pedra de Rosetta. O significado dessa descoberta foi imediatamente reconhecido. Aqui estava a chave para desvendar o mistério dos hieróglifos, uma vez que o texto repetido permitia que os estudiosos comparassem as três versões e decifrassem o antigo idioma egípcio. Em tempo, tanto o grego antigo como o demótico já eram conhecidos por muitos europeus naquela época. Isso foi um avanço monumental no estudo da egiptologia e na compreensão da civilização egípcia antiga. Ao longo dos anos, diversos estudiosos, linguistas e arqueólogos se dedicaram ao estudo da Pedra de Rosetta e aos textos gravados nela. Graças a seus esforços gradualmente, os hieróglifos foram decifrados e o conhecimento sobre a história, religião, política e cultura do antigo Egito floresceu. O que torna a Pedra de Rosetta tão importante é sua capacidade de abrir uma janela para o passado distante. Ela não apenas forneceu as chaves para desbloquear uma das mais enigmáticas escritas antigas, mas também permitiu que o mundo moderno mergulhasse nas maravilhas da civilização egípcia, revelando segredos há muito perdidos nos corredores do tempo. A Pedra de Rosetta é reverenciada e considerada um dos maiores tesouros da humanidade. Bom, voltando aos incas, ou melhor, sobre a forma de comunicação deles, infelizmente não há nenhuma Pedra de Rosetta para ajudar a decifrar os segredos dos quipus. Mas o que são estes quipus? Quando os conquistadores espanhóis atravessaram a América do Sul, encontraram a poderosa civilização inca. Enquanto saqueavam seus tesouros, encontravam também uma série de cordas com nós em prédios do governo, nas casas de nobres poderosos e senhores da guerra. Esses cordames, com aparência de cordas de esfregão, simplesmente surgiam por toda a parte e pareciam ter alguma importância. Mas pra quê? O que descobriram foi que, escondida nos nós dessas cordas, ou quipus, existiam informações codificadas. Cada nó tinha um significado diferente. A posição dos nós e as próprias cordas tinham um significado diferente. As voltas das cordas, a cor, a textura, tudo isso significava algo. Pelo que se descobriu com o tempo, os quipus eram uma forma de registro de informações numéricas, e possivelmente também continha registros históricos e culturais, mas não se assemelhava à escrita alfabética ou cuneiforme. Vamos entender melhor essa história. Tudo começou com o povo Quechua, que apareceu nas montanhas dos Andes da América do Sul por volta do ano 1400. Veja bem, Quechua não era o nome desse povo, mas sim a língua que eles falavam. Eles começaram com uma pequena tribo, mas em pouco mais de cem anos cresceram, conquistaram e controlaram o maior império nas Américas, eventualmente chegando a mais de 10 milhões de pessoas. Sua capital estava em Cusco, Peru, e seu controle se estendia desde o que hoje é Equador até Chile e Bolívia. Era uma civilização agrícola com uma sociedade vertical, governada por um líder denominado Inca e seus parentes. Exatamente. O povo Quechua, na verdade, não se chamava de Incas. Inca era o nome do seu líder, que era um rei deus, como um faraó egípcio. Na verdade, o termo se estendia a toda a família, sendo que Inca era o líder. Foram os espanhóis que decidiram simplesmente chamar toda a cultura de Inca, o que seria como chamar todo egípcio de faraó, ou todo romano de imperador, ou ainda todo brasileiro de técnico de futebol. O nome real do Império Inca era Tavantinsuyu, que alguns traduziram como terra dos quatro cantos, e outros quatro partes juntas. O motivo para este nome foi a união de quatro tribos, Anansuyu, do norte, que incluía principalmente as terras altas e as montanhas dos Andes, Urinsuyu, do sul, compreendendo principalmente as terras baixas e as regiões costeiras, Chinchaysuyu, do oeste, cobrindo as terras altas ocidentais e a costa, Antissuyu e Antissuyu, do leste, que abrangia as regiões da Amazônia e da Floresta Tropical Oriental. Esses grupos se uniram sob o comando do primeiro líder Inca, Manco Capac, e de sua esposa Mama Ocilo, de acordo com a mitologia Inca. Juntos, eles formaram o núcleo do Império Inca e, eventualmente, expandiram seu domínio sobre territórios adjacentes, unindo mais tribos e grupos étnicos sob sua autoridade. Mas, independentemente do que fossem chamados, era um império poderoso que apresentava sistemas avançados de estradas, uma economia centralizada, arquitetura opressiva e um estilo distinto de arte. Eles fizeram tudo isso sem uma linguagem escrita. Em vez disso, se comunicavam com o Kipo, o Kipo, que é este sistema de nós e cordas que podiam carregar consigo toda uma história. Os Kipós são um sistema brilhante para compartilhar informações, especialmente em terrenos montanhosos e traiçoeiros. Feitos de materiais de fácil acesso, na época, eram leves e podiam ser transportados junto a qualquer pessoa. Inicialmente, eles eram as principais ferramentas de contagem para armazenar dados numéricos, como informações de censo, estocagens, números militares, datas do calendário e detalhes fiscais. No entanto, acredita-se que, ao longo do tempo, tenham evoluído para servir a propósitos artísticos e até literários. Evidências arqueológicas sugerem que esse tipo de ferramenta de cálculo e comunicação existe há muito mais tempo. Em 2005, pesquisadores encontraram uma coleção de dispositivos que eram basicamente cordas torcidas em torno de pequenos bastões que datavam da civilização Karalsuppé, cerca de 4 mil a 4 mil e 500 anos atrás. Estes podem ter sido como um proto-kipu, mas isso é principalmente especulação. A evidência mais forte de que eles foram usados antes dos incas vem do Império Huari, do período intermediário tardio, que começou por volta de 600 d.C. Então, surge uma questão. Foi o poderoso Império Inca que criou os quipus? Ou foram os quipus que ajudaram a criar o poderoso Império Inca? Para os pesquisadores, foram os quipus os responsáveis por criar um império tão grande e eficiente. E quer saber? Isso, sem dúvida, colaborou para o crescimento do povo de Tavantissuiu. Se pensarmos bem, ter controle sobre a informação é vital para qualquer civilização avançada. A capacidade de guardar informações e poder usá-las no momento certo, saber coletar e disseminar esses dados é crucial para se manter vivo. Ainda mais naquela época. Tanto é que as civilizações que não souberam dominar a comunicação e a informação não vingaram. Para ter total controle sobre os quipus, os Incas contavam com um grupo de pessoas específicas, chamadas de quipucomayotes. Eles podem ser comparados aos monges medievais, que eram os únicos que podiam ler na época em que os primeiros livros da Bíblia estavam sendo traduzidos. Então eram os guardiões dos textos religiosos, das histórias escritas e coisas assim. Mas, de qualquer forma, quando os conquistadores espanhóis chegaram e começaram a mudar tudo, os quipus deixaram de ser utilizados e os quipucomayotes desapareceram e ficaram escondidos nas páginas de algum livro da história. Depois que os espanhóis destruíram o Império Inca, todas aquelas informações simplesmente se perderam por centenas de anos. Até que um estudante de Harvard, chamado Manny Medrano, apareceu em cena. Ele é simplesmente um prodígio nos estudos, um talento excepcional em aprender e compreender rapidamente diferentes áreas acadêmicas. Em 2016, Manny estava fazendo uma aula com um professor chamado Gary Erton, que por acaso é um dos principais especialistas do mundo em quipus. Ele literalmente viajou pelo mundo examinando quipus detalhadamente e criou o projeto de banco de dados quipu em 2002. Erton registrou mais de 900 quipus em seu banco de dados e ele sabia que aquelas cordas cheias de nós representavam informações importantes como dados do censo, registros de mercadorias e coisas do tipo, mas ninguém realmente conseguia entendê-los. Em um nível mais minucioso, considerando se esses quipus continham mensagens ou informações culturais além dos números, nunca houve total certeza. No entanto, Erton teve um avanço em sua pesquisa enquanto examinava um conjunto de seis quipus do século XVII, originários da região do Vale do Rio Santa, no noroeste do Peru. Curiosamente, durante esse estudo, ele também se deparou com alguns documentos censitários espanhóis da mesma época e local. O que chamou sua atenção foi a notável coincidência de muitos dos números registrados nos documentos espanhóis com os seis quipus que estava analisando. Basicamente, ele foi capaz de correlacionar esses dados a um documento colonial espanhol. Não tão eficiente quanto aconteceu com a pedra de Rossetta, mas foi quase isso. Erton mencionou essa descoberta para seus alunos de graduação na primavera de 2016 e foi justamente quando Medrano estava na aula. Medrano, aliás, não era estudante de arqueologia, mas sim de economia. Ele apenas escolheu essa aula sobre a civilização inca como eletiva, querendo estudar uma época na história sobre a qual não sabia nada e algo sobre o enigma dos quipus o deixou fascinado. Quando Erton levou aquelas cordinhas enigmáticas para a aula falando sobre a história dos incas e como eles foram dizimados pelos espanhóis e como era árdua a tarefa de entender os quipus, o jovem Medrano se ofereceu para ajudar. Erton lhe deu acesso ao banco de dados, provavelmente pensando que não teriam resultado algum, mas não custava tentar. Certo? O fato é que Medrano conseguiu. Para o espanto de todos, principalmente do professor Gary Erton, Medrano realmente decifrou o código. Basicamente, ele analisou os dados e procurou por padrões e o que ele notou foi que cada nó amarrado nos quipus parecia corresponder ao status social de 132 pessoas registradas naquele censo e as cores das cordas pareciam estar relacionadas aos nomes das pessoas. Ele descobriu tudo isso durante as férias e apenas contou para o professor quando retornou à faculdade. De forma descompromissada, no ponto de vista do professor, Medrano resolveu um mistério de mil anos. Os dois continuaram trabalhando juntos ao longo dos meses seguintes. Gary Erton acredita que os seis quipus usados na pesquisa podem ajudar a decifrar centenas de outros quipus encontrados nas diversas expedições que já foram feitas na região Inca. Agora, somente o tempo e um grande trabalho de correlação e tradução poderão dizer se eles estavam certos ou se perderam o tempo de suas vidas fazendo algo que parecia estar certo. Mas não era. Esperamos que sim, não é? Pois disso, sem dúvida, virão informações valiosíssimas do passado do mais incrível pério das Américas, o Império Inca. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau.